A Palavra de Vida Eterna No Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19 Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles responderam Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas Então Jesus lhes perguntou E vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo Respondendo, Jesus lhes disse Feliz és tu, Simão, filho de Jonas Porque não foi um ser humano que te revelou isso Mas o meu Pai que está nos céus Por isso eu te digo que tu és Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha igreja E o poder do inferno nunca poderá vencê-la Eu te darei as chaves do reino dos céus Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus E tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus Hoje é dia de São Pedro Neste domingo nós celebramos o apóstolo Pedro Ao seu lado celebramos também o apóstolo São Paulo Hoje na igreja inteira se celebra o dia do Papa Homenagem e orações pelo Papa Hoje na igreja inteira se faz uma coleta Ontem e hoje em todas as igrejas Paróquias e comunidades do mundo inteiro Coleta chamada Óbulo de São Pedro Com a qual nós queremos colocar a disposição do Santo Padre A nossa participação, a nossa colaboração Para as grandes necessidades Especialmente as urgências e emergências da caridade no mundo inteiro Tudo isso celebrado quando nós voltamos os olhos Para essas duas figuras São Paulo, aquele grande apóstolo das gentes Que espalhou a boa nova do Evangelho E voltamos o nosso olhar para São Pedro Pedro muito humano Cheio de sensibilidade Pedro cheio de fragilidades Pedro muito espontâneo Pedro trabalhador Pedro chamado por Jesus Pedro amado pelo Senhor Pedro colocado como rocha Seu nome era Simão E passou a se chamar Pedro E Pedro vem de pedra A sua festa carrega consigo muitos ensinamentos Ele é o primeiro a professar a fé Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo Diz o apóstolo Pedro Diz o apóstolo Pedro diante da pergunta de Jesus Porque o Senhor queria saber o que as pessoas pensavam a seu respeito E depois chega a essa pergunta fundamental Mas para vocês, quem sou eu? O grande São João Paulo II Certa feita Comentou este Evangelho Dizendo mais cedo ou mais tarde Em nossa vida Nós deveremos responder A esta pergunta Decisiva Mas para você, quem sou eu? Sabendo que nosso Senhor Através da resposta que damos Também criará todas as condições Para que em torno de nós Cresça a madureza A vida da igreja O apóstolo Pedro É para nós este modelo Modelo de seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo O apóstolo Pedro É para nós intercessor O apóstolo Pedro É sinal Dessa ligação Ou do desligamento Ligado A aquilo que é a missão dele De espalhar o perdão Dos pecados E a reconciliação O apóstolo Pedro Nos faz sentir Segundo a nossa natureza As nossas eventuais fragilidades Mas também a nossa vontade de acertar O quanto é bom E quanto é necessário Seguir a Jesus Acolhamos O convite da palavra de Deus Para vivermos bem o dia de hoje E para que este Evangelho Se transforme em vida Para cada um de nós Saibamos dizer Diante de Jesus Aquilo que ele é Tu és o Messias O Filho E o Deus Viva É a palavra De vida eterna O Filho 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 Obrigado.